Música Marco está com pressa de acabar o trabalho E não inspeciona seu equipamento Quando está se reposicionando Ele escorrega e cai Seu talabarte danificado Não o segura E isso lhe custa a vida João prende-se de forma errada na viga I Ele acha que será suficiente Para segurá-lo se ele escorregar um pouco Ele não vai cair de qualquer forma, certo? Este acaba sendo um grande erro E o João paga muito caro por isso Daniel está trabalhando Sem nenhum guarda-corpo Ou proteção contra a quebra Esta é uma receita para o desastre Daniel jamais verá sua filha crescer Paulo estava trabalhando em uma plataforma no alto quando escorregou Sorte dele que o guarda-corpo evitou que ele caísse até o chão E se machucasse ou morresse E você? Será que você teria a mesma sorte deste trabalhador Se você caísse no trabalho? Trabalhar com os pés no chão já é difícil Mas trabalhar nas alturas acrescenta perigo à dificuldade Todos os dias trabalhadores se ferem por caírem de locais altos Portanto, há normas que o seu empregador segue para que você trabalhe com segurança Independente de onde você trabalha Se for a um metro do chão para a indústria em geral Ou quase dois metros do chão em construções Uma pessoa competente indicada pelo empregador Identificará os riscos de queda que você pode enfrentar Depois disso, sistemas seguros de proteção contra queda são selecionados E um treinamento ensinará a usá-los corretamente Você aprenderá a reconhecer práticas inseguras E saber quais tarefas aumentam o seu risco de cair Lembre-se A prevenção é sua melhor defesa É por isso que cobrimos os sistemas de proteção contra queda Desde guarda-corpos a cinturão de segurança tipo paraquidista Nós veremos como usar e cuidar do seu equipamento Finalmente, cobriremos a parte de resgate no caso de queda O que acontece quando o seu sistema de proteção contra queda Impede que você bata no chão Mas você continua suspenso no ar Fique atrás dos guarda-corpos Este trabalhador precisava de um par de luvas E fez a bobagem de passar por cima do guarda-corpo Esta ação teve consequências mortais Inspecione a sua área de trabalho antes de começar É provável que você encontre corrimões devidamente instalados nas escadas E guarda-corpos em todas as partes abertas ou beiradas no seu local de trabalho Os corrimões estão ali para sua proteção Sempre coloque uma mão sobre ele para evitar escorregar Se você não vir corrimões ou guarda-corpos adequados Comunique o fato à pessoa competente antes de entrar no local de trabalho O guarda-corpo padrão deve ter 1,20 m entre o piso acabado e a parte superior do peitoril E rodapé com altura de 20 cm A altura do guarda-corpo pode variar dependendo da instalação Um travessão intermediário é instalado a 70 cm do piso A menos que haja uma parede de pelo menos 1 m de altura A abertura máxima entre os travessões não pode ser maior do que meio metro Se houver o risco de material cair Deve-se colocar telas ou redes ao longo de todo o guarda-corpo Já que o seu empregador quer que você coloque sua mão no corrimão Este deve ser liso o suficiente para que não lhe corte ou prenda sua roupa Se o perímetro estiver marcado por um arame Você verá bandeiras a cada 15 cm para lembrá-lo do risco de queda Lembre-se Esse sistema com bandeiras não tem a capacidade de prevenir uma queda É apenas um alerta O guarda-corpo está lá com a esperança de evitar uma queda por sobre a beirada Dizemos com a esperança de Porque embora o guarda-corpo deva absorver 91 kg de força vertical ou horizontal A força de uma queda mais o peso adicional das ferramentas Podem fazer com que o guarda-corpo não o mantenha na superfície A finalidade de um guarda-corpo é a prevenção de uma queda Não aposte sua vida nele Quando não há guarda-corpo você usa um sistema individual de proteção contra a queda Para mantê-lo em segurança enquanto trabalha Ele inclui uma ancoragem certificada, talabarte, cinturão de segurança tipo paraquedista E conectores tais como mosquetões e argolas Antes de usá-lo você será treinado a colocá-lo e ajustar as tiras para ficar seguro Primeiro inspecione-o para ver se há tiras danificadas, fibras partidas, cortes, argolas distorcidas ou descoloridas Rachaduras, cantos afiados ou ásperos nas partes metálicas Desgaste em comum onde a fivela prende, as condições da lingueta e ilhós, bem como se a fivela está funcionando adequadamente Se for seguro usá-lo, segure cinturão de segurança tipo paraquedista pela argola de dorsal e sacuda as tiras para endireitá-las Solte as tiras e coloque-as sobre os ombros de modo que a argola de fique localizada no meio das costas e entre as omoplatas Coloque as tiras das pernas entre suas pernas e conecte-as ao lado oposto A tira da cintura deve ficar firme, mas não apertar Prenda a tira peitoral e posicione-a no meio do seu peito Verifique o cinturão para ver se está ajustado, mas se permite o movimento total Sempre peça que um colega faça uma última verificação para ter certeza de que o equipamento está no lugar certo e não está torcido ou colocado de forma incorreta O sistema só funciona se você souber como todos os componentes trabalham juntos para impedir uma queda Uma ancoragem certificada é um ponto seguro para prender o seu talabarte ou cabo-guia Ela deve ser capaz de suportar quase 2.300 kg ou duas vezes a força de impacto de um trabalhador caindo 2 metros em queda livre Uma ancoragem certificada deve ser determinada por uma pessoa qualificada, portanto verifique isto com a pessoa competente Tente visualizar a ancoragem segurando um caminhão de tamanho médio e tenha em mente os componentes estruturais próximos, máquinas ou sistemas sendo suportados por ela A sua ancoragem certificada é usada somente para suportar um sistema de proteção contra a queda e não para suportar ou suspender plataformas Se a ancoragem não for projetada para aceitar um talabarte ou cabo-guia você precisará usar um conector de ancoragem Este dispositivo tem a finalidade de prender de forma segura como por exemplo, temos a tira de conexão, a argola D, o conector de vigas e roldanas Ancoragens inseguras incluem conectar-se a guardacorpos, guindastes, condutos elétricos, ganchos ou a qualquer outra coisa que já esteja segurando você como a maioria dos andanhos Onde quer que você faça a ancoragem, o local deve ser compatível com seu talabarte e cabo-guia e apropriado para o seu trabalho Tente sempre fazer a ancoragem em um ponto diretamente acima da sua cabeça para reduzir o risco de queda em balanço e a sua ancoragem deve ser alta o suficiente para impedir que você atinja a superfície abaixo se você cair Tenha em mente os equipamentos, paredes ou itens em que você pode cair ou bater durante uma queda Seu talabarte é uma linha flexível especialmente projetada contendo um mosquetão em cada extremidade Um mosquetão conecta-se ao seu cinturão de segurança e o outro conecta-se à sua ancoragem ou ao cabo retrátil Talabartes vêm em vários modelos e têm várias aplicações Um talabarte com absorvedor de energia estende-se um metro para absorver a força de frenagem no caso de uma queda Devido ao comprimento extra, acrescente esse comprimento extra do talabarte totalmente estendido à distância da argola D até seu pé antes de depender desse tipo de sistema de proteção contra a queda Há vários tipos de talabarte Você usará o mais apropriado ao seu local de trabalho Um talabarte com trava-queda retrátil tem um cabo ou fita enrolada em um tambor que desenrola e retraia à medida que você se move Se você cair, o cabo ou fita trava imediatamente Embora um talabarte com trava-queda retrátil lhe dê mais liberdade para se mover do que um talabarte com absorvedor de energia Tente sempre trabalhar abaixo do seu ponto de ancoragem para evitar os efeitos da queda em balanço e de ferimentos graves ou até a morte Assim como talabartes, há vários tipos de cabo guia a escolher Seu cabo guia é o cabo ou corda conectando um mosquetão ao seu talabarte com trava-queda autorretrátil ou com absorvedor de energia Um cabo guia vertical com trava-queda permite que você se mova para cima e trava automaticamente se você cair O trava-queda deve ser compatível com o cabo guia vertical e instalado corretamente Mantenha o trava-queda o mais alto possível no cabo guia e o talabarte entre o trava-queda e o cinturão de segurança tipo paraquedista o mais curto possível Quando o cabo guia é horizontal, ele permite que você se mova mais livremente porque ele estica entre dois pontos de ancoragem horizontais Contudo, se não for instalado adequadamente, pode falhar no ponto de ancoragem Devido a esse perigo, um cabo guia horizontal é projetado, instalado e usado somente sob a supervisão de uma pessoa qualificada Antes de você e um colega prenderem-se a um mesmo cabo guia horizontal verifique com a pessoa competente se o cabo foi projetado para o uso de mais de um trabalhador por vez Seu cinturão de segurança tipo paraquedista é uma parte importante do seu sistema de proteção contra a queda Eles devem ser ajustados para que sirvam adequadamente As tiras devem ajustar-se confortavelmente e são projetadas para distribuir o impacto de uma queda pelas suas coxas e bacia Alguns possuem acolchoamento nas costas para dar suporte e alguns tem componentes de posicionamento embutidos tais como um lugar para sentar Certifique-se de esvaziar os bolsos antes de colocar o cinturão pois uma moeda, chave, parafuso ou argola pode cortar a sua coxa se você cair Conectores unem todas as partes do seu equipamento de proteção contra a queda Você usará um mosquetão com trava de segurança com o seu equipamento de proteção Este mosquetão tem uma trava automática que não abrirá até que você a destrave Porém, a trava pode romper-se se muito peso for colocado sobre ela Portanto, mantenha a argola D, a ancoragem e outros dispositivos no mosquetão e não contra a trava Alguns fabricantes recomendam prender na extremidade arredondada do mosquetão para evitar problemas com a trava Esses fabricantes dizem que a capacidade da extremidade arredondada é equivalente à capacidade do mosquetão Não se dá nós nos talabartes e cabos guias para aumentá-los ou diminuí-los Os nós enfraquecem a sua conexão em 50% Além disso, não amarre o talabarte ou cabo de segurança diretamente nas vigas E, porque a aresta da viga vai cortar o cabo ou tecido Mantenha o ponto de ancoragem o mais próximo possível acima da sua cabeça Quando você se mover, mova o seu ponto de ancoragem, mas lembre-se de permanecer conectado 100% do tempo Pense na possibilidade de queda em balanço quando você conectar o seu sistema E lembre-se de adicionar uma altura livre suficiente Quando precisar trabalhar com as mãos livres, você pode usar um dispositivo de posicionamento seguramente A queda livre de um dispositivo de posicionamento fica limitada a meio metro Dispositivos de posicionamento não são equipamentos de proteção contra a queda Você também precisa usar um sistema trava-queda quando trabalhar em locais elevados Um dispositivo de posicionamento inclui ancoragem segura, conectores e suporte para o corpo Você também pode usar um cinturão de segurança tipo paraquidista com argolas laterais ou uma única argola na frente Seu equipamento de proteção individual contra a queda só funciona se você usá-lo adequadamente e cuidar dele Certifique-se de que seu equipamento está em boas condições antes de colocá-lo ou usá-lo Sempre inspecione totalmente os componentes do sistema de proteção contra a queda e dos dispositivos de posicionamento Procure por cantos desgastados, fibras partidas, costuras soltas, cortes, partes queimadas ou danos causados por produtos químicos ao cinturão e fivelas A argola D deve girar facilmente Certifique-se de que os mosquetões não estejam quebrados ou corroídos Eles devem abrir e fechar facilmente Inspecione os cabos guia horizontais e verticais, os talabartes e o trava-queda autorretrátil antes de usá-los O equipamento nunca deve ter cortes, rachaduras, descoloração, cantos desgastados e sinais de desgaste excessivo Se o seu trabalho envolver soldagem, pintura ou condições ambientais, seu equipamento precisará ser substituído com mais frequência Sempre tire de serviço o equipamento de proteção contra a queda se alguma parte estiver cortada ou gasta Seu equipamento deve ser inspecionado por uma pessoa competente frequentemente e de forma regular De acordo com as regulamentações e as exigências do fabricante Se você marcar o seu equipamento com um código ou uma marcação numérica exclusiva Certifique-se de que a caneta seja aprovada pelo fabricante O registro deve ser feito por uma pessoa designada para facilitar o controle dos registros de manutenção ou reparo dos equipamentos Não tem problema lavar a corda sintética, o talabarte e o cinturão de segurança com sabão aprovado pelo fabricante Mas certifique-se de deixá-lo secar ao ar, à temperatura ambiente Não molhe o dispositivo absorvedor de energia Nunca use solventes de limpeza porque eles podem danificar as fibras e não lubrifique as partes móveis A menos que o fabricante exija Lubrificantes podem atrair sujeira e causar o mau funcionamento do equipamento Quando você estiver limpando o seu equipamento, não remova informações e etiquetas Certifique-se de que ainda estejam legíveis após você terminar Por último, guarde o seu equipamento em um local limpo e seco Nunca abandonem em um local onde pode ser exposto ao tempo Podem passar por cima dele ou algo parecido E nunca armazene seu equipamento diretamente sob a luz solar Bom, você usa os equipamentos certos e cai O que acontece quando você balança 6 metros de altura? É obrigatório que um resgate imediato seja feito Portanto, seu empregador deve ter um plano escrito de resgate para trazê-lo de volta para a terra em segurança Antes de iniciar qualquer trabalho em um lugar elevado, uma pessoa competente faz um pré-planejamento para o pior cenário possível Após um risco de queda ser identificado, a pessoa competente verifica se os riscos podem ser eliminados ou controlados Do contrário, lhe fornecerão o equipamento e o treinamento adequado para interromper a queda Depois, o seu empregador adiciona passos para colocá-lo no nível mais baixo e fornecer cuidados médicos O primeiro nível de resgate e o método preferido é o auto-resgate O que significa que se você cair, você pode subir de volta ou descer até um local seguro sem ajuda O segundo nível de resgate é aquele que precisa ser auxiliado por um colega Qualquer resgate requer um plano de resgate documentado e treinamento especializado Você pode precisar de uma escada de abrir, de uma escada de corda ou de arame ou equipamento de elevação Este equipamento é muito útil, mas somente se estender-se alto o suficiente para alcançar um trabalhador que caiu E o equipamento deve ser dedicado ao resgate em um local determinado para que você não fique pendurado esperando que alguém o traga até você O terceiro nível de resgate é avançado Isto significa que você não consegue se auto-resgatar e alguém autorizado para fazer o resgate não consegue abaixá-lo Então, uma pessoa especializada em resgate, que foi notificada com antecedência, deve ser usada É sempre importante que você, seus colegas e o seu supervisor conheçam o seu papel na cadeia de comando de resgate Quando decisões relacionadas ao resgate devem ser tomadas, você precisa saber quem notifica a pessoa especializada em resgate Lembre-se, a possibilidade de lesões aumenta quando você fica pendurado pelo seu cinturão de segurança Portanto, não dá para ficar esperando que o esquadrão de resgate da cidade apareça O esquadrão de resgate local pode não ser adequadamente treinado ou não ter o equipamento necessário para o resgate Seu plano de resgate é crítico e deve ser pré-planejado e revisado antes de qualquer trabalho em altura ser iniciado Deve haver pessoas autorizadas para fazer o resgate no local Essa equipe avalia o resgate de um trabalhador que está pendurado e aplica o seu treinamento especializado As pessoas autorizadas a fazer o resgate devem ser notificadas antes do trabalho começar E devem estar presentes durante o trabalho em altura ou serem capazes de responder em 2 ou 3 minutos Ficar imóvel no auto é perigoso Técnicas seguras e rápidas de resgate são vitais para toda a operação Ainda aos primeiros socorros A equipe treinada e especializada em resgate e atendimento médico tem acesso a um kit de primeiros socorros Os suprimentos estão devidamente marcados e totalmente disponíveis Certifique-se de que a pessoa responsável pelo resgate seja notificada e esteja presente Uma vez que alguns ferimentos podem ser substanciais ou requerer ajuda Se possível, a pessoa que sofreu a queda deve andar um pouco para aumentar a circulação Tiras para apoio podem ajudar a reduzir a tensão enquanto o resgate não chega Antes de você começar a trabalhar no auto, dê uma olhada no seu plano de resgate para revisá-lo e verificar se a equipe de resgate está posicionada O plano de resgate lista para quem deve se telefonar e os telefones para contato Ele identifica os equipamentos de resgate como equipamento de elevação e escada Ele identifica os equipamentos de proteção contra a queda e os pontos de ancoragem adequados Verifique o que você necessita Não seja como esse trabalhador que arriscou a sua segurança Faça a conexão certa e prenda o equipamento de proteção Um passo em falso e você pode cair sem ter nada que impeça a sua queda A sua segurança é o mais importante Nós cobrimos a maioria dos tipos de proteção contra a queda que você encontrará em suas instalações Como usá-los e guardá-los e o que fazer antes de subir para segurar o resgate seguro se você precisar Os elementos que faltam são você e a atitude correta para manter você e seus colegas seguros Ao considerar as quedas com seriedade e estar disposto a se preparar com o treinamento correto Prática e uma atitude vencedora Você pode trabalhar em lugares elevados com segurança pra lá Outro Brasil 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 Arérea Brasil 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Segure o cinturão pela argola dorsal e vista o ombro esquerdo. Vista o ombro direito. Feche a fivela da cintura e faça o ajuste da fita. Vista a perna esquerda e feche a fivela. Vista a perna direita e depois ajuste a fita das pernas. Vista a perna direita e faça o ajuste da fita. Ajuste os ombros. Feche a fita de ajuste peitoral. Verifique se todas as fivelas estão devidamente fechadas e ajustadas. E se as fitas não estão torcidas? O dispositivo trava-quedas pode ser conectado ao ponto de retenção de queda frontal ou dorsal. Asegure-se da perna direita e faça o ajuste da fita. Asegure-se da perfeita conexão do equipamento aos pontos. Posicione o equipamento com a seta indicativa para cima, realize a abertura da primeira trava e desrosqueie a trava secundária. Abra o dispositivo e encaixe a corda em seu interior. Feche o corpo do equipamento e ambas as travas. Vire o equipamento e libere a alavanca antirreverso e inicie o acesso. Ao realizar a atividade, mantenha sempre o trava-quedas acima do ponto de conexão utilizado no cinturão. Retorne a alavanca antirreverso para a posição inicial, aliviando a tensão sobre a corda e realize a descida. Após o término do trabalho, retire o trava-quedas da linha de vida. Em caso de queda durante o trabalho, o dispositivo trava-quedas é acionado devido à aceleração do movimento do corpo do usuário ser maior do que a do equipamento, exercendo dessa forma a pressão das travas na linha de vida. Conecte o mosquetão tipo gancho de abertura menor do talabarte duplo no ponto de retenção de queda dorsal. Conecte um dos ganchos na estrutura e inicie o trabalho de deslocamento alternando a movimentação dos ganchos de forma que o que está conectado não fique abaixo da linha da cintura. Realize o mesmo procedimento na descida. Conectado ao dispositivo trava-quedas, faça o acesso ao local de trabalho através da linha de vida. Posicione o trava-quedas acima do ponto de conexão utilizada no cinturão. Retire o mosquetão tipo gancho do talabarte de posicionamento e abraçando a estrutura, conecte-o ao outro ponto de conexão lateral do cinturão, permitindo assim que o trabalhador tenha as mãos livres para realizar a atividade. Através da alavanca tipo empunhadura vermelha, é possível ajustar a distância do trabalhador à estrutura. O usuário deverá permanecer o tempo todo com o trava-quedas conectado ao cinturão. Para realizar a descida, desconecte o mosquetão tipo gancho do talabarte do ponto de conexão lateral do cinturão e conecte na outra meia-argola lateral. Libere a alavanca do trava-quedas e inicie a descida. Caso haja necessidade devido a cantos vivos e superfície cortante, proteja o ponto onde será instalado o ponto de ancoragem provisório. Abrace a estrutura, evitando o enforcamento, ou uso de nós que diminuem a resistência das fitas ou anéis de ancoragem. Em seguida, una as duas extremidades utilizando um mosquetão oval. Realize o fechamento do mosquetão, conecte o equipamento de proteção contra quedas ou conecte a linha de vida vertical. Tinha um amigo. Trabalhávamos juntos na fábrica. Ele tinha de fazer alguns reparos no silo número 1, a uns 6 metros de altura. E eu lhe disse... E seu equipamento de proteção? Ele me disse... É o trabalho fácil? Só vai levar, tipo, 5 minutos? É, são só 5 minutos e vou levar 15 para vestir o equipamento. Vou ficar bem. Por que não gastou esse tempo para colocar o equipamento? Era só um cinto de segurança e um gancho. Isso teria evitado tudo. Isso teria evitado. Porque ele tem uma parte onde disparasse... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um equipamento defeituoso pode matá-lo. Alguns minutos gastos para inspecionar seu equipamento antes de cada turno podem salvar sua vida. Os equipamentos gastos devem ser retirados de serviço e manuseados de acordo com a política da empresa para evitar o uso futuro. Os equipamentos usados em uma queda ou que tenham sofrido impacto devem ser inspecionados por uma pessoa habilitada antes de serem usados novamente. Siga os procedimentos de sua empresa para manter e guardar com segurança seus equipamentos de proteção contra quedas. Em geral, os equipamentos devem ser guardados longe de calor excessivo, luz solar direta, reações químicas e respingos de solda. Não deixe seus equipamentos onde as pessoas ou veículos possam passar sobre eles. Os elementos metálicos precisam de proteção contra corrosão e deformidades. Nunca deixe seus equipamentos de proteção individual contra quedas serem usados para insar materiais ou ferramentas. Os sistemas de proteção contra quedas podem salvar sua vida. Seu empregador deverá fornecer todos os equipamentos como cabos de segurança, cordas e cinturões de segurança e instruí-los sobre como usá-los e cuidar deles. Faça sua parte usando-os e fazendo a manutenção adequada. Você tem uma escolha? Pode interromper sua queda no final de uma corda ou no chão. Seja esperto. Fique no alto. Fique no alto. A localização de sua ancoragem é tão importante quanto a resistência aberta. escolha uma ancoragem que lhe permita se deslocar livremente, mas que não aumente sua distância de queda livre. A melhor localização é acima de onde você estiver trabalhando para reduzir sua distância de queda livre. Qualquer ponto de ancoragem abaixo da argola de seu cinturão de segurança acrescerá essa distância à sua queda, enquanto os pontos acima a reduzirão. Uma altura segura de ancoragem será o comprimento da corda quando totalmente estendida desde a argola até seus pés. Asegure-se de que a ancoragem tem mais do que essa distância de qualquer ponto abaixo dela. Do contrário, você poderá bater no chão ou em outros objetos abaixo de você antes que seu sistema de proteção possa detê-lo. Verifique se a ancoragem está localizada o mais próximo possível do ponto acima de você. Assim, evitará o balanceio ao cair. Qualquer movimento para os lados, em uma queda, pode jogá-lo de encontro a outras estruturas e causar graves lesões. Mude seu ponto de ancoragem ao se deslocar para mantê-lo acima de você. É um fato óbvio. Quanto mais longa for a queda, mais rápido o corpo cairá e mais impacto haverá quando ele parar. Mesmo usando o cinturão de segurança, e isso acontece, é importante limitar a distância de queda livre para reduzir a chance de lesão causada pela força de frenagem. Nunca use um sistema que lhe permita cair em queda livre por mais de dois metros. Música 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 Música